METRÓPOLI ENTREVISTA mais claro do que representou aquele ato do então presidente Jânio Quadros, aquela renúncia, e se de fato a pretensão dele era dar um autogolpe para voltar nos braços do povo e assim suprimir os problemas que ele tinha com o Congresso Nacional. Bom dia, eu agradeço o convite, naturalmente, a participar mais uma vez aqui, dialogando com vocês, para os ouvintes do programa. Estabeleceu-se, sim, nesses anos todos, nessas décadas, que passaram, um certo consenso sobre as motivações subjacentes, porque o Jânio Quadros, ao renunciar, reclamou que estava muito pressionado, que forças terríveis se opunham a ele, inclusive num certo simulacro da carta que o Getúlio Vargas fez quando se suicidou. Porém, hoje há um certo consenso de que realmente a expectativa do Jânio Quadros, ao renunciar, não era que a renúncia fosse aceita. Inclusive, mais tarde, ele até comentou que não esperava que a tramitação da renúncia fosse tão rápida assim. Ele, inclusive, um episódio patético, mas muito elucidativo, ele levou a faixa presidencial com ele no voo de Brasília para São Paulo. Tiveram que confeccionar às pressas uma faixa substituta para o Ranieri Masili, que na linha da sucessão, era presidente da Câmara dos Deputados, na linha da sucessão, assumiu a presidência da República. Mas, então, a ideia é que ele saiu com a expectativa de ser chamado pelos ministros militares, que ele tinha nomeado. Eram ministros muito conservadores, muito ligados a uma direita dura, e também que o povo se levantasse. O Jânio, quando foi eleito, e mesmo antes, ele estruturou um movimento popular, o Jânio Quadros, que era bem efetivo. É verdade que, depois que ele assumiu a presidência, ele deixou isso de lado e não investiu na dinamização desse movimento. Mas ele tinha, portanto, um expressivo apoio popular quando foi eleito. E ele esperava, então, que viesse ou do povo, ou dos militares, ou dos dois, porque as duas coisas poderiam se complementar, um apelo para que ele voltasse. E aí voltasse com poderes reforçados. O Jânio Quadros tinha grande dificuldade em compor e articular politicamente a maioria no parlamento. Toda a sua trajetória tinha sido marcada por um profundo desprezo pelas estruturas partidárias. Ele, inclusive, navegou por vários partidos ao longo da sua trajetória de vida política. Teve vários partidos. E sempre se colocava como um homem por cima dos partidos. E estava enfrentando realmente dificuldades ali, desde que tomou posse, no seu relacionamento com o Congresso. Menos por uma resistência do Congresso e mais pela sua intrínseca arrogância. Ele não gostava de conversar, de negociar. Logo depois da posse, inclusive, ele instaurou uma série de comissões de inquérito. Ele tinha sido sempre identificado com propósitos moralistas. Até o símbolo da sua administração, desde São Paulo, era a vassoura. Vamos vassourar o país, vamos limpar o país. Referências que seriam, muito mais tarde, retomadas por um outro presidente, também messiânico, o Fernando Collor, e, de certo modo, também incorporadas na pregação do nosso atual presidente, que também se apresenta como líder messiânico. Nós vemos, então, como a história, embora sempre se redefinindo, tem algumas linhas de permanência. É verdade. É engraçado que você citou aí Gênio Quadros, que não terminou o mandato, durou oito meses, a renúncia veio logo. Collor sofreu impeachment. Bolsonaro desses é o que tem perdurado mais tempo. Agora, Daniel Arão, você fala de pontos fundamentais que a gente consegue enxergar exatamente uma composição que o Bolsonaro faz. Você falou do desprezo da política institucional, essa migração de vários partidos que o Gênio teve, ele passou por várias legendas até chegar à presidência, teve uma carreira meteórica, e essa também, essa ação contra a corrupção, como a grande bandeira. São três pontos que o Bolsonaro, de fato, incorpora. Agora, se a gente consegue enxergar essas semelhanças, quais seriam as diferenças principais entre Bolsonaro e Gênio Quadros? Sabendo que Gênio Quadros era um professor de português, empregava muito bem a língua, essa diferença a gente já sabe que Bolsonaro não é muito adepto disso. bem, embora se expressando de maneira muito mais articulada, às vezes até pernóstica, falando termos que não eram compreensíveis pela grande maioria do povo, coisa que o Bolsonaro não faz por absoluta ignorância, mas os dois tinham em comum também essa capacidade de se comunicar com parcelas amplas do eleitorado brasileiro. Mas acho que havia diferenças muito significativas entre os dois. Eu mencionaria entre elas, em primeiro lugar, o Gênio Quadros era uma personalidade muito mais complexa do que a encarnada pelo Jair Bolsonaro. Ao mesmo tempo que fazia acenos, o Gênio Quadros, ao mesmo tempo que ele fazia acenos para forças de direita, ele fazia também acenos para forças de esquerda. o Gênio Quadros se comprometeu com uma política externa independente. Ele tinha uma perspectiva de conquistar para o Brasil um lugar específico e próprio nas relações internacionais. Ele fez políticas de apoio, de abertura para a Ásia e para a África, numa proposta terceiro-mundista. Ele reatou relações diplomáticas com a União Soviética, compidas desde o período posterior à Segunda Guerra Mundial. Ele começou a fazer tratativas para abrir relações com a China, com a China comunista, com a China maoísta. Inclusive, enviou o João Goulart para uma missão diplomática lá na China. E isso é interpretado como um estratagema, porque, ao renunciar ao vice-presidente, que era completamente contrário aos seus pontos de vista, naquela época você podia votar para presidente de uma chapa e para vice-presidente de uma outra chapa. Então, o Jango representava aspirações e histórias completamente diferentes do Gênio Quadros. De sorte que, quando houve a tentativa de golpe militar, os ministros militares disseram claramente que não iam admitir a posse do Jango e, se ele chegasse no Brasil, ele seria preso. Então, quer dizer, o Jango Quadros, ele condecorou o Che Guevara pouco antes da sua renúncia. Quer dizer, então, ele tinha ambivalências que o Jair Bolsonaro não tem. O Jair Bolsonaro, desde que assumiu a presidência, e mesmo antes, demonstrou uma subserviência em relação aos Estados Unidos, de colocar o Brasil como caudatário dos interesses da potência estadunidense. E isso, de modo nenhum, podia ser encontrado na trajetória e nas propostas do Jango Quadros. Uma outra diferença que acho importante é que, apesar do seu viés autoritário, nítido do Jango Quadros, não chegava a ser um político de extrema-direita, como é o caso do Bolsonaro. Muitos que votaram ou que apoiaram o Bolsonaro imaginaram poder domesticá-lo. Estão se arrependendo disso já há algum tempo. O Jango Quadros era um político ambivalente, mas acho que seria muito difícil localizá-lo na extrema-direita. Então, são diferenças importantes. Um outro aspecto também que merece ser destacado é que a gente vivia ali no começo dos anos 60 um momento de grande tensão internacional. A Guerra Fria, a Revolução Cubana, vinha de triunfar, tinha repelido uma primeira invasão nos Estados Unidos. Houve o bloqueio de Cuba, na famosa crise dos foguetes, que levou o mundo à beira de uma Terceira Guerra Mundial. Havia uma onda de guerrilhas na América Latina que apavorava muito os setores conservadores do Brasil, do Brasil se transformar em uma nova Cuba. Hoje, esse contexto internacional é completamente diferente. A gente não tem mais essa polarização radical que marcava muito a conjuntura internacional da época. e isso, de certo modo, enfraquece os propósitos golpistas do Jair Bolsonaro e as suas articulações de extrema-direita. A gente está conversando com o Daniel Arão Reis, historiador, escritor, professor da Universidade Federal Fluminense. Professor, quando o Jânio Quadros renuncia à lei em 1961, isso abre uma quebra, tem uma quebra institucional da presidência do Brasil. Tem um problema para Jango voltar, João Goulart, que vinha da China, como o senhor citou. Ele só vai assumir o cargo em setembro. Vem também a questão do parlamentarismo também, para conter ali a ação de Jango no poder. E depois vem o golpe de 1964. O quanto a gente pode atribuir a renúncia de Jânio Quadros ao golpe que viria três anos depois? E aí eu aproveito para fazer essa pergunta também, contextualizando com o período agora, o quanto essas ações golpistas e esses ataques à democracia acabam enfraquecendo e possibilitando posições como essas, de rompimento institucional. Bem, entre os historiadores e entre os políticos também que pensam esse processo, há uma tendência a estabelecer uma linha reta, quase sem mediações, entre o suicídio do Getúlio Vargas, onde houve também uma tentativa de golpe, a renúncia do Jânio Quadros e, finalmente, o golpe que levou à ditadura instaurada em 1964. Mas eu penso que isso é uma visão retrospectiva. Em história, a gente designa as pessoas que armam com muita coerência o que se passou, como a gente designa, como, ironicamente, os profetas do passado. Eles desenham o passado com muita coerência, com muita congruência e isso é uma... é uma... é uma... experiência, é um procedimento não muito sólido. Eu questiono, acho que foram três conjunturas bem diferenciadas e a última, o golpe de 1964, não estava contida já na primeira. E também não estava contida na renúncia do Jânio Quadros. O Jânio Quadros, quando renunciou, ele abriu uma conjuntura muito acirrada, de muita dificuldade. De certo modo, o Brasil esteve à beira de uma guerra civil, porque os ministros militares, eu falei em tentativa de golpe, eles deram golpe. Eles emitiram uma nota dizendo que o Jango não seria tolerado e armaram censura à imprensa, começaram a prender gente. Aqui no Rio de Janeiro, o governador Carlos Lacerda censurou a imprensa e também prenderam pessoas, inclusive de muito prestígio. O Marechal Lótico, que tinha concorrido à presidência em 1960, perderam para o Jânio Quadros. Ele emitiu uma nota criticando o golpe e conclamando os oficiais legalistas a se colocarem a favor da Constituição e contra o golpe. Mas ele foi preso. E quem se insurgiu realmente foi o Leonel Brizola, na época governador do Estado do Rio Grande do Sul. Ela também do Partido Trabalhista, mas numa ala bem mais radical do que o Jango. O Jango era um político muito conciliador, tinha toda uma trajetória de conciliação e não era propenso a enfrentamentos. E, ao contrário, o Brizola estava se notabilizando já no governo do Rio Grande do Sul como um homem de esquerda dentro do PTB. E ele já tinha até expropriado companhias internacionais sem indenização. E aí ele se insurgiu. Se insurgiu e com muito pouca gente, com muito pouca força. No início, as pessoas achavam que aquilo era uma loucura. Mas ele se insurgiu com o apoio da Brigada Militar, do povo de Porto Alegre, distribuiu armas para o povo de Porto Alegre. E ali ele se declarou e começou a armar e armou em todo o Brasil uma cadeia de rádios chamada Cadeia da Legalidade em que ele desafiou os militares dizendo que uma famosa frase dessa vez os senhores não vão levar pelo telefone. Que é uma frase que chamava atenção para um procedimento habitual entre os militares brasileiros quando tentam dar golpes de Estado sempre se comunicavam pelo telefone com os colegas para avaliar quem tinha mais força, quem tinha menos força e chegavam então acordos. Então ele disse não vão levar pelo telefone. Isso insurgiu e aquilo desencadeou um choque na opinião pública brasileira e no próprio Exército. O comandante do Terceiro Exército, o general Machado Lopes, depois de alguma hesitação, aderiu à resistência e isso acabou fazendo o golpe que parecia todo poderoso, ruir. O golpe ruiu, as articulações golpistas ruíram, mas os ministros militares exigiram que houvesse uma compensação. Eles desistiriam do golpe se os poderes do João Goulart fossem castrados. Isso foi feito através da emenda constitucional que instituiu no país um parlamentarismo híbrido, porque ele dava alguns poderes ao João Goulart e alguns poderes ao primeiro-ministro que o João Goulart indicasse ao parlamento. Então, esse parlamentarismo híbrido foi recusado pelas alas mais radicais, como a do Leonel Brizola e outras. Porém, o João Goulart, como homem conciliador, ele aceitou esse hibridismo, assumiu a presidência e, nesse momento em que ele assumiu a presidência, havia um grande acordo favorável a essa conciliação. Ele, de modo nenhum, tinha perdido o apoio das elites dirigentes, das classes dominantes no país. Logo em seguida, inclusive, fez uma viagem nos Estados Unidos e mostrou-se aberto a negociações com os capitais estrangeiros. Ou seja, aquela conjuntura foi encerrada com celebração da conciliação nacional. Então, acho difícil fazer essa conjuntura conter já o golpe que vinha em 1964. Esse golpe foi produto de uma outra conjuntura que se seguiu, marcada pela radicalização das contradições sociais e políticas, pelas reivindicações democráticas de setores populares, que, afinal, essas reivindicações não foram aceitas, foram consideradas uma ameaça à ordem constituída e isso gerando conspirações golpistas de outro tipo que, afinal, foram vitoriosas em 1964. Mas penso que é preciso demarcar a conjuntura de 1961 da conjuntura do golpe de 1964. Porque, na conjuntura de 1961, o desdobramento dela, embora o país estivesse, em certo momento, ficado à beira de um impasse, porque os ministros militares tinham dado golpe, o Brizola tinha se surgido, porém, aquilo tudo se encerrou, foi superado com uma grande conciliação, basta consultar os jornais da época, mesmo os jornais conservadores, como mostram diversas pesquisas históricas, elogiavam o Jango e se perfilavam em torno dele. E, ao mesmo tempo, ele tinha um capital político imenso nas classes populares. Ele tinha feito toda a sua trajetória política como um líder aberto ao diálogo com as classes populares. Ou seja, ele tinha um apoio muito considerado. Aliás, pesquisas recentes feitas sobre o material do Ibope, que, na época, era o único grande instituto de pesquisa de opinião pública no Brasil. Os arquivos do Ibope estão no arquivo de Garlão e Rote na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. E essas pesquisas do Ibope mostram que, até mesmo às vésperas do golpe de 1964, o Jango mantinha uma popularidade bastante expressiva. É claro que as pesquisas se limitam a Rio e São Paulo, mas eram pesquisas expressivas que devem ser levadas em conta, ou seja, com todo o desgaste em função da radicalização das contradições, o que levaram finalmente ao golpe, o Jango, o Jango Lá, o Jango, como era chamado, o apelido dele, mantinha uma popularidade muito grande. Ou seja, acho que não são sólidas as interpretações que veem o golpe de 1964 como um desdobramento mecânico da crise de 1961. São duas crises diferentes, estão cronologicamente muito perto uma da outra, mas representam contradições muito diferentes. Momentos históricos distintos. O senhor citou essa questão da eleição, das pesquisas, lembra muito a situação de 2018, quando o Lula liderava as pesquisas, acabou sendo afastado e usam muito isso o parâmetro de Lula também em 2018, ter chance de vencer a disputa. A gente está conversando com o Daniel Arão Reis, historiador e professor da Universidade Federal Fluminense. Professor, uma última pergunta, a gente está com um tempo já bem escasso. Você falou de João Goulart e a gente sempre quando fala de Jânio Quadros, dessa renúncia de 1961, o João Goulart vem à tona porque era o vice-presidente eleito, tinha sido vice-presidente antes também de Juscelino. Eu queria entender, se o senhor pudesse explicar, por que em 1961 ele era tão temido a ponto de haver esse movimento do parlamentarismo. Muito se diz, entrou um pouco para a história que ele era comunista, que estava na China, era comunista, mas João Goulart não era efetivamente comunista, inclusive era um latifundiário, um homem rico, de origem rica e talvez o Temor viesse muito por ser um herdeiro do trabalhismo de Vargas. Seria essa linha? O que representava João Goulart efetivamente para as elites que naquele momento ali de 1961 havia a restrição para que ele assumisse o poder? Olha, eu acho que essa espécie de demonização do João Goulart que foi construído às vésperas do golpe de 1964 e depois na memória que se constrói entre, sobretudo, as forças mais de direita há uma certa demonização do João Goulart. O João Goulart era visto com muita desconfiança, mas havia também uma, como eu disse, quando ele aceita o parlamentarismo híbrido como solução, se constituiu em torno dele uma grande frente heterogênea e de celebração das suas virtudes de diálogo, etc. Quer dizer, eu acho que o que houve ali na hora do veto dos ministros militares, primeiro, esses ministros militares estavam ali numa área de direita para a extrema direita. Não eram representativos do conjunto das elites dirigentes no Brasil na época. então é preciso fazer essa constatação, sublinhar isso. Em segundo lugar, houve uma grande frustração porque o Jânio Quadros, quando se elegeu, ele tinha um discurso muito antivarguista. As forças conservadoras sempre tinham tido uma grande dificuldade em ter candidatos populares. Então, grudaram no Jânio Quadros. o Jânio Quadros não era um homem ligado organicamente a essas classes, através de um partido político. A própria UDN, União Democrática Nacional, que era um partido de direita liberal e que grudou no Jânio Quadros, mas o Jânio Quadros não era um quadro da UDN. Mas ele tinha esse discurso de acabar com a herança varguista. Então, quando ele renuncia e o Jânio assume... Olha, o Jânio era o próprio herdeiro da herança varguista, um herdeiro designado. De sorte que um amigo pessoal do Getúlio... Então, houve uma grande frustração porque havia esse dispositivo que já mencionei. Na época, você podia votar do candidato à presidência de um partido e no vice de outro lado. O Jânio, inclusive, na campanha eleitoral, sentindo a popularidade do Jânio Quadros, ele constituiu o comitês Jânio Quadros e João Goulart, um pirueta oportunista de um político esperto, e isso contribuiu para a sua eleição. Mas era um político de oposição que vinha ali na costela do líder eleito. Então, realmente, a renúncia do Jânio Quadros causou uma grande frustração. Vai voltar ao varguismo. Mas a personalidade do Jânio, eu insisto, era um líder muito conciliatório e foi possível ele, aceitando, inclusive, o parlamentarismo híbrido, compor uma grande aliança e, de sorte, que parecia promissora a ideia da pacificação do país, isolando-se nesse contexto os líderes militares e outros, como Carlos Lacerda, que se situavam à extrema direita do quadro político da era. Professor Daniel Arão Reis, queria agradecer muito a entrevista, queria que a gente marcasse uma outra oportunidade para a gente poder falar do seu livro sobre Luiz Carlos Prestes, a biografia, gosto bastante. E obrigado pela entrevista, vamos estreitar esses laços e conversar mais adiante. Sou eu que agradeço o convite mais uma vez e estou disponível naturalmente para outros encontros aqui, é sempre um prazer e uma honra conversar com vocês e com os ouvintes da nação baiana. Valeu, Daniel.